Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato brasileiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil sampaio da pambuleira Que me partiu para o Brasil O meu amor Pra lá de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abra o dinheiro no passado Tirar um pedaço no cerrado Botou em corpo no contrário Brasil Brasil Pra mim Refeita Tocar o som do trovador Amém Para a luz da lua Toda canção do meu amor Que medo Estar no canto Estar no canto Pelos galores da caixão Um ser de um grado Doce Pra mim Pra mim Brasil, terra boa e gostosa Amor é uma exceção E olhar em desfeto O Brasil, samba, vida Vamos ler e partilhar O Brasil, tudo é amor Terra de nosso Senhor Brasil, pra mim Pra mim Pra mim Ah, nesse mundo que eu tenho amor Onde eu amava a minha rede E hoje a tua vem ficar Brasil, pra mim Ah, com essas fontes murmurantes A luta pra mim acerte E a luta pra mim brincar Ah, esse Brasil lindo que eu tenho É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Brasil, Brasil Brasil, Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil A luta pra mim Brasil A luta pra mim A luta pra mim A luta pra mim A luta pra mim